A Graça e a Paz do Senhor Jesus para todos É muito bom podermos estar aqui para adorar a Deus Pois sabemos que toda honra e toda glória devemos dar somente a Ele Vamos iniciar o nosso culto com oração Eu peço que vocês fechem seus olhos, baixem suas cabeças e orem juntamente comigo Grandioso Deus, Pai Santo, Amado e Querido Senhor, muito obrigado por mais esse dia que o Senhor tem nos dado, Pai Te agradeço pela oportunidade de estar aqui mais uma vez Para louvar e aprender mais da Tua Palavra Senhor, abençoa também aquelas pessoas que estão do outro lado da telinha, Senhor Para que elas possam receber Tua Palavra segundo a Tua vontade Nos dá direção em tudo que vamos fazer aqui E que tudo seja para Tua honra e glória Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus, Amém Crianças, vocês sabiam que Jesus realizou milagres no passado, não é verdade? Mas vocês também sabiam que Ele continuou realizando milagres no dia de hoje? É isso mesmo, pois Ele não mudou, Ele é o mesmo Jesus E que tal aprendermos alguns milagres de Jesus cantando? Vamos lá? Eu lembrei agora mesmo de uns milagres de Jesus São histórias lindas e você tem que guardá-las no seu coração Presta atenção! Vamos lá, hein? Olha só! O cego de Jericó não via e fazia assim O cego era triste porque não podia ver Mas encontrou Jesus e agora vai dizer Eu posso ver, eu posso ver, eu posso ver Agora eu tenho a luz Eu posso ver, eu posso ver, eu posso ver O poder de Jesus Então! Na Galiléia uma aleijada sem Jesus andava torto assim Na Galiléia uma aleijada sem Jesus andava torto assim E o final dessa história é para quem quiser saber Ele encontra Jesus e agora vai dizer Eu vou correr, eu vou correr, eu vou correr Feliz eu vou viver Eu vou pular, eu vou pular, eu vou pular E o Jesus vou adorar A viúva de Nain estava chorando assim A viúva de Nain estava chorando assim Mas Jesus no caminho como ela se encontrou Tendo de volta o seu filho, a viúva então cantou O filho dela levantou O filho dela levantou O filho dela levantou Ele ressuscitou O filho dela levantou O filho dela levantou Glória a Deus Ele ressuscitou É assim que Jesus fez É assim que Jesus faz Prodígios, milagres, maravilhas e sinais É assim que Jesus fez, é assim que Jesus faz Prodígios, milagres, maravilhas e sinais O que não via assim, agora vê assim o que andava assim Agora corre assim o que chorava assim Agora canta assim o que não via assim Agora vê assim o que andava assim Agora corre assim o que chorava assim Agora canta assim É assim que Jesus fez, é assim que Jesus faz Prodígios, milagres, maravilhas e sinais É assim que Jesus fez, é assim que Jesus faz Prodígios, milagres, maravilhas e sinais É assim que Jesus fez, é assim que Jesus faz Prodígios, milagres, maravilhas e sinais Crianças, vocês já pararam para pensar Que alegria o cego, o aleijado e a viúva tiveram Quando Jesus realizou o milagre em suas vidas? Mas nós também podemos sentir a alegria de um milagre nas nossas vidas Mas precisamos acreditar, crer e ter fé no Senhor Jesus, amém? E agora vamos ler a palavra de Deus Que se encontra no livro de Salmos 40 e o versículo 1, tá certo? Peça ajuda para alguém que está aí ao seu lado Vamos ler Esperei com paciência no Senhor E ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor Sabe? O que é esperar com paciência? Sabe, crianças? Esperar com paciência é você não desistir Não perder a calma Pois o nosso Deus, ele ouve nossos pedidos, amém? Vamos para a memorização do nosso versículo? Então eu vou falar bem devagar E vocês aí do outro lado vão repetir comigo, tá certo? Esperei com paciência no Senhor E ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor Vamos tornar essa memorização bem divertida? Então eu quero que você repita comigo Mas cantando e fazendo um gesto Isso mesmo, vamos lá? Esperei com paciência no Senhor E ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor Salmos 40, versículo 1 Vamos lá? Salmos 40, versículo 1 Que maravilha, né? Podemos estar aqui aprendendo da palavra de Deus E agora nós vamos passar para um momento bem especial É o momento da nossa história E hoje nós temos uma tia bem legal É a nossa tia Mirelle Mas antes vamos cantar aquela musiquinha com a tia Alô, alô Aqui estamos nós Alô, alô Pra ouvir de Cristo a voz Quietinho vamos, pois fica E a Bíblia estudar Alô, alô Alô, alô Aqui estamos nós Alô, alô Pra ouvir de Cristo a voz Quietinho vamos, pois fica E a Bíblia estudar Alô, alô E aprender a Jesus amar Alô, alô E aprender a Jesus amar Então agora fique bem ligadinho Preste bastante atenção, tá certo? E receba o que Deus preparou para vocês E agora a tia Mirelle Olá crianças Que saudade que eu estou de vocês Hoje quem vai trazer a lição sou eu A tia Mirelle Pensaram que era a tia Célia ou a tia Wanderleia, não era? E hoje a tia vai trazer uma lição bem legal E se encontra em Marcos capítulo 10 Do 46 até o 52 É a história do cego de Jericó Crianças, você imagina como é viver sem enxergar nada? Feche os olhos O que vem? Eu não estou vendo nada E vocês? Estão vendo nada, não é? Era assim que o cego de Jericó vivia Ele não via nada Mas sabe? Aconteceu algo incrível com ele Quer saber o que aconteceu? Acompanhe comigo a história A Bíblia nos conta a história de um homem mendigo e cego chamado Bartimeu Esse mendigo vivia à beira do caminho Próximo à cidade de Jericó Onde Jesus havia operado muitos milagres Aquele pobre cego todos os dias ficava ali sentado Esperando que as pessoas que por ali passassem Se compadecessem do seu estado E lhe desse algo Eu imagino que Bartimeu ficava ali dizendo Uma esmolinha, por favor Uma esmolinha Ele dependia da caridade daqueles que tinham bom coração Quando ele ouviu o tirintintim das moedas caindo em sua canequinha Ficava muito feliz Mas de repente Bartimeu ouviu o barulho de uma grande multidão Logo, ficou com os ouvidos bem atento O que será que estava acontecendo? Pensou ele Percebendo que havia ali perto Alguém perguntou O que está acontecendo? O homem próximo, Bartimeu, disse É Jesus que vai passando O coração de Bartimeu começou a bater bem depressa Quantas vezes ele ouviu falar do mestre Jesus E os seus grandes milagres Mas nunca tinha tido a oportunidade de se aproximar de Jesus Mas logo surgiu uma esperança em seu coração E disse E se eu pudesse me aproximar de Jesus Ele curaria os meus olhos Bartimeu, com muita esperança, começou a gritar Jesus, filho de Davi Tem misericórdia de mim Jesus, filho de Davi Tem misericórdia de mim O que estava ali por perto O repreendiam Cada boca cego Mas cada vez mais ele gritava Jesus, filho de Davi Tem misericórdia de mim De repente Jesus parou e disse Chamai-o E alguém correu Até Bartimeu, dizendo Levanta-te Tem bom ânimo Jesus te chama Bartimeu, lançando-se a capa Levantou-se de um salto E foi ter com Jesus Jesus, olhando aquele cego E com padecido, perguntou O que queres que eu te faça? O cego respondeu Jesus, que eu torne a ver Então Jesus lhe disse Vá em paz A tua fé te salvou E imediatamente Bartimeu tornou-se a ver E seguia Jesus Glorificando a Deus Já pararam para pensar Por que Jesus perguntou A Bartimeu O que queres que eu te faça? Se era tão óbvio Que ele queria ver? Jesus, ele tinha o poder Para saber o que passava No coração dele E na sua mente Mas Jesus queria ouvir A voz dele Deus sabe de todas as coisas E sabe de tudo O que pensamos Mas ele quer ouvir A nossa voz Ele nos ama muito E quer o nosso bem Então, crianças Se vocês estão precisando De algo Ou querem alguma coisa Peçam a Deus Com todo o seu coração E com fé E tenham paciência Que Deus irá atender A sua oração Vamos fazer uma oração Agradecendo a Deus Por mais uma aula Vamos orar? Senhor Deus Nosso Pai que está no céu Obrigada, Senhor Por mais um dia Que tu nos desce Por tudo que tu tens feito Em nossa vida, Senhor Obrigada, Senhor Por cada criança Que está nos assistindo, Senhor Que o Senhor possa estar Abençoando a vida dela E a vida da sua família, Senhor Obrigada, Senhor Por tudo que o Senhor Tem nos dado, Senhor Que o Senhor possa estar Abençoando as nossas vidas, Senhor A vida do nosso país E do nosso mundo Que essa doença Venha acabar logo, Senhor Para que logo mais Possamos estar aqui Na tua casa Louvando e agradecendo O teu nome, Senhor Obrigada por tudo Em nome de Jesus Amém E agora Eu vou chamar a Tia Cláudia Ela vai trazer um desafio Bem legal para vocês Crianças Eu aprendi muito Com a história de hoje E acredito Que vocês também Não é verdade? Pois a história Nos ensina Que precisamos confiar Esperar E ter fé E ter fé em Jesus Amém? E o desafio da semana Você vai responder Como é o nome do cego Em que livro E capítulo Está essa história Tá certo? Então Não se esqueça Vamos lá Cumprir o desafio A Tia quer ver Vocês postando Em suas redes sociais Tá certo? Bom E esse foi o nosso culto Espero que vocês Tenham realmente Aproveitado Os nossos louvores A história E que Deus possa Assim estar abençoando Suas vidas Tá certo? Então não se esqueça Tá? Deixe seu like Ative o sininho Notificações E compartilhe Com outras pessoas O nosso vídeo Amém? Tchau Fiquem na paz Até a próxima semana